Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no projeto Estude com o Autor, uma parceria com a editora Juspódio. Neste projeto Estude com o Autor, eu estou analisando com vocês capítulo por capítulo do meu manual penal geral. Quando eu terminar o manual penal geral, aí eu passo a trabalhar o manual penal especial. Manual penal geral tem três partes, teoria geral da norma, teoria geral do crime e teoria geral da pena. Estamos na terceira parte, teoria geral da pena. Estamos terminando a teoria geral da pena. Hoje eu quero trabalhar com vocês a pena de multa. Alterações importantes ocorreram em razão do pacote anticrime. Quem tem a edição 2020, nós estamos aqui na página 590. Página 590. Então, o nosso estudo, página 590, edição 2020. A live fica gravada no IGTV, depois eu também coloco no meu canal do YouTube. Você que não assistiu as outras edições do Estude com o Autor, não esqueça que estão todas no meu canal do YouTube, tá ok? Estão todas lá tranquilamente no meu canal do YouTube. Tema de hoje, como eu disse, pena de multa. Eu vou pedir para desativar os comentários, aqui eu vou pedir permissão para desativar os comentários para a live não ficar travando, mas vocês continuem colocando aí o coraçãozinho para eu ver que está todo mundo vivo, que a live não está travando, etc. Depois da live, do meio-dia até as duas horas da tarde, o meu livro fica com um preço especial no site da editora Juspódio. Eu vou colocar nas minhas redes sociais um código para você ter direito a esse desconto especial. Então, eu vou pedir permissão, vou desativar os comentários e vamos lá. Pena de multa. Nós já sabemos, das lives anteriores, que a pena de multa é uma espécie de pena alternativa. É uma espécie de pena alternativa. Aliás, a pena de multa, ela pode estar prevista no próprio preceito secundário do tipo penal. Eu tenho crime punido com prisão e multa, prisão ou multa e crime punido somente com multa. Mas a pena de multa, ela pode aparecer como pena alternativa. O juiz fixa a pena de prisão e substitui pela pena de multa. Então, eu vou repetir. A pena de multa, ela pode aparecer no preceito secundário como pena principal, junto com a pena privativa, alternativa à pena privativa ou isolada. Um tipo penal. Uma contravenção, por exemplo, não raras vezes é punida somente com multa. Agora, a pena de multa, ela também pode ser substitutiva. O juiz aplica a pena de prisão e, a depender dos requisitos, ele substitui a prisão por multa, por esta pena pecuniária. A pena de multa, ela se destina ao Fundo Penitenciário Nacional. Guardem isso. A depender do Estado, tem lei específica regulamentando a destinação da multa. No Estado de São Paulo, por exemplo, nós temos lei criando fundo estadual para o depósito das multas criminais. Então, se o Estado não tem lei específica, a pena de multa deve ser recolhida ao Fundo Penitenciário Nacional. Se o Estado criou o seu fundo, aí a pena de multa é recolhida no fundo estadual. Tá bom? Dando sequência, o juiz, quando vai aplicar a pena de multa, ele vai ter que observar duas etapas perfeitamente distintas. Num primeiro momento, o juiz fixa a quantidade de dias multa. Depois que o juiz fixou a quantidade de dias multa, o juiz passa a trabalhar quanto vale cada dia multa. Esse é o sistema do Código Penal. O Código Penal adotou um sistema de dias multa. A moeda do Código Penal é a moeda dias multa. O Código Penal trabalha com o sistema de dias multa. Agora, a legislação extravagante pode trabalhar outro sistema. A lei de licitações, ela trabalha a multa não no sistema de dias multa, mas em cima do valor dos contratos eventualmente burlados. A lei de locações trabalha a pena de multa tendo como base o valor do aluguel. O Código Penal não. O Código Penal construiu um sistema para o juiz aplicar a multa. O sistema de dias multa. Nesse sistema, repito e insisto, o juiz primeiro fixa a quantidade de dias multa e depois anuncia quanto vale cada dia multa. Quando você vai lá no Código Penal, artigo 49, vai perceber que o artigo 49 diz que a pena de multa deve ser fixada variando de 10 a 360 dias multa. O juiz deve fixar a quantidade de dias multa variando de 10 a 360. Depois que ele encontra a quantidade de dias multa, que varia de 10 a 360, ele vai anunciar quanto vale cada dia multa. E cada dia multa varia de um trigésimo do salário mínimo até 5 vezes esse valor. Até 5 vezes esse valor. É o que está no artigo 60 do Código Penal. Então, eu vou repetir e já vou fazer uma observação. O Código Penal adota o sistema de dias multa. O juiz, quando vai fixar a multa, ele fixa a primeira quantidade de dias multa, de 10 a 360. E ao encontrar a quantidade de dias multa, ele anuncia o valor do dia multa, que varia de um trigésimo a 5 vezes o salário mínimo. Se ele aplicar no máximo 5 vezes o salário mínimo e essa multa continuar pequena, considerando a capacidade econômica do condenado, ele pode ainda triplicar esse valor. É o que diz o Código Penal, artigo 60, parágrafo 1º. Rogério, eu não entendi. Então, o juiz primeiro fixa a quantidade de dias multa, de 10 a 360. Quando ele encontrou a quantidade de dias multa, ele anuncia quanto vale o dia multa. E o dia multa valia de um trigésimo a 5 vezes o salário mínimo, podendo ser triplicado. Mas quando o juiz vai pensar na fixação da quantidade de dias multa, de 10 a 360, qual é o critério que o magistrado utiliza? Qual é o passo a passo que o magistrado utiliza? Ele pode fixar a quantidade de dias multa de 10 a 360. A variação é muito grande. Quando é que ele fixa no mínimo? Quando é que ele fixa acima do mínimo? Quando é que ele fixa no máximo 360 dias multa? Aí tem uma divergência. Tem uma corrente que diz que o juiz vai variar a quantidade de dias multa, de 10 a 360, apenas analisando o artigo 59 do nosso Código, Circunstâncias Judiciais. Outra corrente, e eu concordo com essa outra corrente, entende que o juiz, na fixação da quantidade de dias multa, de 10 a 360, ele deve novamente trabalhar o sistema trifásico do artigo 68. Ele vai partir do mínimo, 10 dias multa. Aí ele vai analisar se tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, depois ele vai analisar se tem agravantes e atenuantes, e por fim, causas de aumento e diminuição. Causas de aumento e diminuição. Então o juiz vai trabalhar o artigo 68 do Código na quantidade de dias multa, que varia de 10 a 360. Vamos imaginar que, num caso, o juiz não tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, não tem agravantes, não tem atenuantes, não tem causas de aumento, não tem causas de diminuição. Ele vai fixar em quanto? A quantidade de dias multa. Ele vai fixar em 10 dias. 10 dias multa. Qual vai ser a quantidade de dias multa? No mínimo, 10 dias multa. 10 dias multa. Encontrou a quantidade de dias multa? 10 dias multa. Agora ele tem que dizer quanto vale cada dia multa. Ele falou que a multa foi fixada em 10 dias multa. Agora eu tenho que saber quanto vale cada dia multa. E cada dia multa pode variar de um trigésimo a cinco vezes o salário mínimo. E nesta etapa, do valor do dia multa, quanto vale cada dia multa, ele já não observa o sistema trifásico do artigo 68. Ele observa a capacidade econômica, a fortuna do condenado. Se for um coordenado pobre, por exemplo, ele fixa no mínimo um trigésimo do salário mínimo. Se ele fixou em 10 a quantidade de dias multa e fixou o valor de cada dia multa em um trigésimo, 10 dividido por 30 dá um terço do salário mínimo. Eu já sei qual é a multa aplicada. A multa aplicada é de um terço do salário mínimo. Pronto. Compreenderam como é fácil? Tranquilo? Então não se esqueça, eu no meu livro, na página 592, eu até trago uma tabelinha mostrando pra vocês isso. Numa primeira etapa, a quantidade de dias multa. Numa segunda etapa, o valor do dia multa. Aí o juiz chega no valor da multa efetivamente. Se o juiz fixou em 10 dias multa. E depois ele anuncia que cada dia multa por conta da capacidade econômica do condenado é um trigésimo do salário mínimo. A multa vai ser um terço do salário mínimo. 10 dias multa dividido por 30, né? Você vai multiplicar 10 por um trigésimo. 10 por um trigésimo dá 10 sobre 30. 10 sobre 30 eu corto 0, 0, um terço. Um terço do quê? Um terço do salário mínimo. Um terço do salário mínimo. Rogério, a partir do momento que ele é condenado à multa, um terço do salário mínimo no seu exemplo, o que que acontece em seguida? Ele pode pagar voluntariamente. O artigo 50 do Código Penal diz que ele deve ser chamado para pagar voluntariamente. No mesmo sentido, o artigo 164 da LEP, da Lei de Execuções Penais. Ele deve ser chamado para pagar voluntariamente. Ele tem um prazo para pagar voluntariamente. Inclusive, ele pode pedir o parcelamento. Se ele resolve atender ao chamamento, ele pode até pedir o parcelamento. Agora, ele pode não pagar voluntariamente. Aí o Estado vai ter que executar a multa. Aí o Estado vai ter que executar a multa. Aí eu estou no artigo 51 do Código Penal. Preste atenção que aqui está a pergunta do seu concurso. Antes de 1996, o condenado que não pagava a multa, a pena de multa, percebia que essa multa era convertida em prisão. A pena de multa era convertida em prisão. Ele tinha que cumprir pena privativa de liberdade. O não pagamento da multa gerava a conversão da pena pecuniária em prisão. Em 1996, o legislador altera o artigo 51 do Código, Lei 9.268. E o legislador diz, Bom, a partir de 1996, se o condenado não pagasse a multa, ele podia ficar tranquilo que a multa não ia ser convertida em prisão. O Estado ia executar essa multa como executa dívida de valor, dívida ativa. E aí começou uma baita de uma discussão. Se a multa não pode mais ser convertida em prisão, se a multa tem que ser executada como dívida de valor, quem executa essa multa e onde se executa essa multa? Uma baita discussão. Uma primeira corrente defendeu que quem executa a multa é o Ministério Público na vara das execuções criminais. Uma segunda corrente, quem executa a multa é a Procuradoria da Fazenda na vara da Fazenda. Pessoal, essa discussão foi resolvida pelo STJ, súmula 5.2.1. Na súmula 5.2.1 do STJ, decidiu-se o seguinte, quem executa a multa é a Procuradoria da Fazenda na vara da Fazenda. Alguns chegaram até a dizer que a multa deixou de ter caráter penal, pode passar da pessoa do condenado. Asneira, asneira. O STJ, nessa discussão, adotou a corrente no sentido de quem executa a multa é a Procuradoria da Fazenda na vara da Fazenda. Não é o Ministério Público e não é na vara das execuções criminais. Incentivando algumas pessoas a divulgarem, lecionarem, propalarem que a multa perdeu caráter penal. E não perdeu caráter penal. Multa penal é penal e não pode passar da pessoa do condenado. Bom, Rogério, nossa, então temos súmula, súmula 5.2.1 do STJ. Calma, porque o STF em 2018 discordou dessa súmula. O STF em 2018, eu tenho até aqui na página 595, o STF, olha só, apreciando a DI 3.1.50 e numa questão de ordem na ação penal 470. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu ver se eu tô falando certo. O que que o STF decidiu, Rogério? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, exatamente, ó. O STF decidiu o seguinte. Supremo discorda da súmula 5.2.1 do STJ. Lembrando, a súmula 5.2.1 do STJ decidiu o quê? Que é a Procuradoria da Fazenda que executa na vara da Fazenda. O Supremo falou não. Quem executa a multa é o Ministério Público. E o Ministério Público tem que executar essa multa na vara das execuções criminais. E deve seguir o rito da LEP, da Lei de Execuções Penais, artigo 164. Se o Ministério Público não executar a multa até 90 dias, aí sim a Procuradoria da Fazenda passa a ter uma legitimidade subsidiária e a Procuradoria da Fazenda pode executar essa multa na vara da Fazenda Pública. Então, o Supremo rasgou a súmula 5.2.1 do STJ. O Supremo decidiu que não é a Procuradoria da Fazenda quem executa a multa. É o Ministério Público. A multa não é executada na vara da Fazenda. É executada na vara de execuções criminais. Mas o Supremo diz, se o Ministério Público mantiver-se inerte não ajuizar a execução em 90 dias, o juiz da execução extrai certidão, manda para a Procuradoria da Fazenda e a Procuradoria da Fazenda, se quiser, executa na vara da Fazenda Pública. Bom, veio o pacote anticrime, veio a Lei 3.964 de 2019 e conformou o artigo 51 do Código a essa decisão do Supremo. Conformou o artigo 51 do Código Penal a essa decisão do Supremo. Então, o artigo 51 do Código Penal agora expressamente prevê a competência da vara das execuções criminais para a execução da multa. O Ministério Público executa a multa penal na vara das execuções criminais. Mas o artigo 51 não falou nada da legitimidade subsidiária da Fazenda Pública. Eu estou defendendo no meu livro, na página 595, 596, que acabou a legitimidade da Fazenda Pública. Sequer subsidiariamente ela tem essa legitimidade. Sequer subsidiariamente ela tem essa legitimidade. Quem executa a multa é o Ministério Público na vara das execuções criminais. Ponto e acabou. É o Ministério Público quem executa. A multa não perdeu seu caráter penal. A multa não passa da pessoa do condenado, jamais. Princípio da pessoalidade da pena. Princípio da pessoalidade da pena. Isso é importante. Perceba essa evolução. Agora vocês leem o artigo 51 do Código Penal e entendem onde está a mudança trazida pelo pacote anticrime. Tá bom? Pessoal, eu quero encerrar esse nosso bate-papo pedindo para vocês prestarem atenção na página 597 da edição 2020. Prestarem atenção nesta tabela aqui. Esta tabela diferencia multa de prestação pecuniária. Multa não se confunde com a pena restritiva prestação pecuniária. Na última live nós vimos que as restritivas de direito podem ser de natureza real ou pessoal. Nós temos duas restritivas de direitos de natureza real. Perda de bens e valores e prestação pecuniária. A prestação pecuniária, esta espécie de pena restritiva de direitos, não se confunde com a pena pecuniária da multa. São coisas diferentes. Eu sei que a prestação pecuniária e a pena de multa podem substituir a prisão. Mas são duas coisas diferentes. Uma substitui como pena restritiva de direitos. A outra como pena pecuniária. Nesta tabela eu coloco o seguinte. Nos dois casos, prestação pecuniária e pena de multa, nos dois casos eu tenho pena alternativa. Jóia. Nos dois casos eu tenho pena alternativa. Porém veja, a prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, ela é destinada à vítima, a seus dependentes ou a entidades. A pena de multa, não. A pena de multa é destinada ao fundo penitenciário. Então olha a diferença onde já começa. O destinatário. A prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, destina-se à vítima, sucessores ou entidades. A pena de multa, não. Destina-se ao fundo penitenciário. A prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, consiste no pagamento de 1 a 360 salários mínimos. Já a pena de multa, consiste no pagamento de 10 a 360 dias multa, sendo que cada dia a multa varia de 1,35 a 5 vezes o valor do salário mínimo. O que o réu paga, o que o condenado paga a título de prestação pecuniária, espécie de pena restritiva de direitos, o que ele paga pode ser abatido de eventual indenização. Se eu paguei para a vítima, a título de prestação pecuniária, 10 salários mínimos, e no cível eu sou condenado a reparação de danos no valor de 20 salários mínimos, se eu paguei para a vítima, 10 salários mínimos a título de prestação pecuniária, e sou condenado a pagar a essa vítima no cível 20 salários mínimos, eu posso abater os 10 que eu paguei dos 20, pronto. Isso somente se eu paguei para a vítima, se eu paguei para sucessores ou para entidades, não havendo coincidência de beneficiários, não havendo coincidência, aí eu não posso abater, eu não posso abater. Então, para ficar fácil, para ficar fácil, eu sou condenado a pagar 10 salários mínimos para a vítima A, a título de prestação pecuniária, pena restritiva de direitos. Essa vítima A entrou com uma ação de reparação de danos contra mim, e eu sou condenado a 20 salários mínimos, a título de reparação de dano. Eu posso abater os 10 nos 20, porque eu tenho o mesmo beneficiário, a vítima A aqui, a vítima A ali. Agora, se eu fui condenado a pagar 10 salários mínimos para uma entidade beneficente, e a vítima consegue a reparação do dano no cível, 20 salários mínimos, eu não posso abater, porque os 10 salários mínimos no crime não foram para a vítima, foram para uma entidade, aí eu não posso abater. Bom, você já percebeu que é possível abater a prestação pecuniária de eventual reparação de danos no cível, se coincidentes beneficiários. A multa jamais é abatida de eventual reparação de danos. Por quê? Porque a multa tem como destinatário o fundo penitenciário, não tem como abater de eventual reparação de danos no cível. A última diferença, eu quero que você fique atento. Eu alertei que a pena de multa não cumprida não pode ser convertida em privativa de verdade. Falei isso ou não falei? Cuidado. somente a pena de multa não pode ser convertida em privativa de verdade. A prestação pecuniária, espécie de restritiva de direitos, se descumprida, pode ser convertida em privativa de verdade, sim, como toda e qualquer pena restritiva de direitos. Como toda e qualquer pena restritiva de direitos não cumprida, pode ser convertida em privativa de verdade. A prestação pecuniária não é diferente. Isso que eu falei para vocês está exatamente neste quadro aqui. Este quadro compara bem a prestação pecuniária restritiva de direitos com a pena de multa. E aí você tem todas essas diferenças. tá bom? Tá jóia? Tranquilo? Depois vocês me digam no post que eu coloco agora, eu vou colocar um post com o código e a promoção desse vídeo, me digam se vocês entenderam bem essas diferenças, tá bom? Eu vou ativar rapidamente os comentários só para agradecer a presença de absolutamente todo mundo. Hoje é um dia corridíssimo que eu tenho aqui. Agradeço imensamente. Estou vendo já alguns feedbacks positivos de pessoas que, ao que tudo indica, entenderam, né? Entenderam direitinho isso. Jóia? Então tá bom. Pessoal, na próxima live nós vamos dar sequência. Tá faltando muito pouco para nós terminarmos a parte geral. Daí nós vamos começar a parte especial. O estúdio com o autor mirando a parte especial. Aí sim, tem muito assunto. A parte especial tem coisa até dizer chega, né? Coisa até dizer chega. Então eu agradeço imensamente a presença de absolutamente todo mundo. Esse projeto vem comigo desde abril e não paramos até agora. Olha que interessante. Estamos desde abril, do que? Maio, junho, julho, agosto, setembro. Cinco meses aqui, ó. Toda semana batendo um papo com vocês. E essas lives vão para o meu canal do YouTube, tá? Estou vendo aqui, quero comprar o Penal Geral. Fique atento. Do meio-dia até as duas da tarde, esse livro no site da editora Juspódio fica com o preço especial. Tá joia? Pessoal, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.